Olá, olá, todo mundo! Como você está hoje? Você está bem? É eu, professora Renata. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Lembre-se que na nossa última aula, nós falamos sobre o weather. E com o weather, nós falamos sobre os dias da semana. Lembre-se disso? Vamos então corrigir os nossos exercícios que a professora propôs para a gente. Então, vamos lá! So, the first one, we had to read and order. Nós tínhamos então aqui os dias da semana, que eles estão todos misturados com as outras letras. E nós tínhamos que achar cada um deles e escrever em cada um dos retângulos em ordem. O primeiro, Monday, já está feito. And Monday is here. Alright? Depois de Monday, what is the day of the week? It's Tuesday, right? So, Tuesday. And where is Tuesday here? Here it goes. This is Tuesday. And after Tuesday, what is the day of the week? It's Wednesday, right? Did you find Wednesday here? Here it goes. This is Wednesday. And after Wednesday, we are going to... Thursday. This is it. And where is Thursday here? Here it goes. Thursday. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. And what is the day of the week now? It's Friday. And where is Friday here? Here it goes. Here at the top. Friday. And then, what is the next one? Friday. And then, Saturday. And where is Saturday here? Here it goes. Saturday. And what is the last day of the week? After Saturday, we have Sunday, right? And where is Sunday here? Here it goes. This is Sunday. All right, guys. Did you correct there? So, now, can we move on to the next exercise? So, let's go. Remember that we have our weather and week wheel, right? And then, we could play a game with that. Essa weather and week wheel, which is same, disponible no material de apoio. Ou também na worksheet, que a teacher deixou disponível para vocês no link do último vídeo da nossa aula. Right? Vocês, então, tinham que recortar para poder jogar. Ou também, uma outra forma que você pode fazer, caso não tenha a possibilidade de imprimir e também não tenha em mãos o material de apoio. Vocês podem fechar os olhos. So, close your eyes. And then, you touch with your finger. E aí, você escolhe com o dedo. All right? E a partir desse que você escolheu, que você tocou, é que você vai falar a tua sentença. Então, eu vou fazer dessa forma. Vou fechar meus olhos. E eu vou só girar o mouse e vou parar. Ok? E a partir de onde parar, é que eu vou fazer minha sentença. All right? So, let's go. Stop. Here. So, today is Wednesday. So, this is my day. Let's take a look at the weather now. So, let's go to the weather wheel. So, I'm gonna do the same thing now. Stop. So, today is Wednesday. And it's cloudy. Lembrem também que vocês podem fazer com outra pessoa e a pessoa te perguntar. What day is today? It's this point. Today is Wednesday. E aí, depois a pessoa te pergunta. And what is the weather like? The weather is cloudy. All right, guys. Did you enjoy your game? Did you enjoy your weather and week wheel? So, today we've finished our unit 7. Ok? We've finished our weather topic. Did you like talking about weather and days of the week? I hope yes. Agora, no nosso próximo chapter, no chapter 8, we are going to talk about travel. Do you like to travel, guys? Vamos falar, então, um pouquinho sobre viagens, ok? Junto com as viagens, a gente vai poder falar, então, um pouco sobre clothes and weather. Vamos falar, então, sobre as roupas. A gente vai poder falar, então, qual roupa é mais apropriada para cada tipo de clima. E também nós vamos falar sobre vacation time. Vamos falar sobre as nossas férias. Are you excited for that? I hope yes. So, we've finished for today. Thank you so much. Have a good day. Have a nice study. And I see you around. Bye-bye.